Olá a todos, acabam de surgir uns novos rumores sobre o Ghost of Yotei que, caso venham a ser confirmados, podem vir a prejudicar a recepção por parte dos jogadores. Um novo rumor alega que a Sucker Punch Productions reaproveitaram uma sequela planeada de Ghost of Tsushima e criaram Ghost of Yotei. Este último rumor vem do youtuber Andy Mion, que partilhou que uma fonte o informou que a Sony Japan está chateada por ter sido mantido no escuro sobre as mudanças repentinas da narrativa deste jogo. O Likar partilhou que lhe foi dito que o jogo deveria ter sido o Ghost of Tsushima 2 com o Jin Sakai como personagem principal. Yotei usa, por assim dizer, o esqueleto deste jogo e é o que está a ser usado em grande parte para criar o que é agora. Muito provavelmente no jogo original Jin Sakai iria para o monte Yotei e seria aqui que enfrentaria a próxima ameaça mongol, mas isso foi mudado nos últimos dois anos de vir à chegada de algumas pessoas. Ele afirma que toda a narrativa foi esventrada e readaptada para a história sobre Atsu, a nova personagem que surge no novo trailer. Toda a história do Ronin errante a ser perseguido por outro caçador de prémios que ia apresentar a Yotei presumivelmente seria o Ronin a caçar Jin Sakai. Andy Mion partilhou então informações fornecidas pela sua fonte sobre uma série de indivíduos que se juntaram ao Sucker Punch nos últimos dois anos. Em primeiro lugar, referiu Jane Lee Lutchen, que começou a trabalhar no estúdio em março de 2022 como produtora. Ele também apontou Arianna Martínez, uma escritora sénior e designer de narrativa que ingressou na empresa em maio de 2023. Apontou para Courtney Woods, que se juntou como redatora sénior em setembro de 2022. E por último, referiu Kelly Snyder, que se tornou produtora sénior da Sucker Punch em setembro de 2023. Tendo em conta a data que estes indivíduos se juntaram à empresa, estes e outros escritores entraram no projeto já bastante tarde na produção do jogo. Quase como se fosse algo completamente diferente antes de se tornar Ghost of Yotei. Adicionalmente, Andy Mion também partilhou que a Sony está atualmente a decidir qual o preço do jogo e como promover no futuro. Indica que a empresa está a considerar promover Yotei como o título spin-off da série Ghost em vez de ser o jogo principal. No entanto, este não era o plano original. O jogo era para ser, de facto, uma sequela. Também indicou que a Sony está atualmente a olhar para Ghost of Yotei como anteriormente fez com Miles Morales Pé da Spider-Man. Ou seja, um jogo que pode não ser tão grande como o original e também pode custar menos dinheiro de um lançamento. Também falou que a decisão de colocar o jogo 300 anos após os acontecimentos do primeiro foi para que assim fosse mais credível a introdução de uma personagem feminina como a principal. Depois também indica que o videojogo pode até nem ser lançado em 2025, pelo que não será surpreendente se existir um anúncio do seu adiamento. Também partilhou que Ghost of Yotei está alegadamente a ser desenvolvido como um jogo cross-gen para a PlayStation 4 e a PlayStation 5 porque o Sucker Punch e a Sony estão preocupadas que o jogo não venda tão bem se não estiver disponível para uma base de jogadores maior. E posto isto, eu gostaria de saber a tua opinião. Bom, eu de facto já tinha ouvido falar de uma história do gensakaetar a ser caçado por um ronan e até pensava que isso ia ser introduzido na expansão que eles lançaram da ilha de Iki, mas não veio a acontecer. No entanto, quero também dizer e reforçar que isto é apenas um rumor. O Likker não é até dos mais credíveis, mas ainda assim é interessante, é uma notícia interessante e eu gostava verdadeiramente de saber a tua opinião. Ah, obrigado por ter estado desse lado e vemos no próximo. Creep out! Creep out!